É, meus amigos, durou pouco a festa esquerdista dos artistas que adoram, adoram se dar bem com o nosso dinheiro, tá? E eu sei que há muitos artistas pequenos que realmente podem se beneficiar de uma certa ajuda do governo, né? Ainda que eu ache, né, que essa ajuda, ela deve vir com uma certa forma de compensação. Não pode ser simplesmente pegou o dinheiro e foi embora e foi curtir a vida e deu certo, deu, não der, não der, não deu, né? Porque pensa aqui comigo, se uma dona de casa, ela quer abrir o próprio negócio, sei lá, ela quer fazer salgado pra vender, ela quer costurar roupas pra vender, se ela quer abrir o próprio negócio, o que ela tem que fazer? Ela tem que ir no banco, tentar um empréstimo, talvez conseguir esse empréstimo, se ela conseguir se comprometer a pagar direitinho as parcelas todo mês, né, até quitar o empréstimo completamente com juros, com tudo, né? Mesmo que ela entre por um fundo de financiamento, pode ter até os juros menores, mas ela tem que pagar aquele empréstimo, ok? Dando certo ou não deu certo a empresa dela, tá? Deu certo ou não deu certo o pequeno negócio dela, ela tem que pagar. Agora, por que que o artista pode pegar, fazer uma captação, né? Alguns pegando milhões de uma lei, através de uma lei, e eles pegam e investem em si mesmos, no próprio show, se deu certo o lucro fica todo pra eles, se deu prejuízo, se deu errado o prejuízo fica pra gente? Isso que eu não entendo. Por que que há essa diferença de tratamento entre uma dona de casa e um artista? O artista é melhor que a dona de casa? É isso que eu queria entender, tá? Mas mesmo assim, há muitos artistas pequenos que precisam sim de um certo incentivo, desde que, na minha opinião, tem que haver uma compensação. O que eu sou contra são esses artistas que já são consagrados, ricos, né? Já tem seus iates, suas mansões, e ainda estão aí pegando milhões de reais pra fazer seus shows, né? A gente viu, se não me engano, a Anitta, em 2015, estava captando um milhão e meio de reais, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, todo esse pessoal tem um histórico, ou capital, pelo menos tentar a captação através da Lei Rouanet, né? E a captação nada mais é do que dinheiro público indo pra eles, né? Queiro ou não, é dinheiro público indo pra eles, ainda que seja um sistema de isenção de impostos pras empresas, é dinheiro público que vai pra eles, né? Dinheiro que poderia estar sendo aplicado em outro lugar tá indo pro bolso de artista, né? E como eu disse, se deu certo, o lucro fica pra eles, se deu errado, o prejuízo vem pra gente. Gente, isso não faz sentido nenhum, né? E ontem o Bolsonaro votou, vetou a lei chamada Paulo Gustavo, pelo amor de Deus. Pra que que deu esse nome pra lei, né? Me explica pra que esse nome. Esse projeto, né, de lei, foi um projeto elaborado por um petista, eu poderia parar aqui, só de falar isso, foi um projeto elaborado por um petista, vocês já entenderiam, tudo tem pra entender, porque a gente deve ser contra a lei, mas eu vou um pouco além. Pra que que chamar a lei de Paulo Gustavo? Só pra criar a comoção, pra dar o efeito dramático? O Paulo Gustavo participou dessa lei? Ele lutou por essa lei? Ele escreveu algum artigo pra ela? Ele fez a revisão dela? Não, mas aproveitaram-se da morte, e isso a esquerda é especialista em fazer, eles utilizam a morte das pessoas como palanque pras suas ideias políticas, eles sempre fizeram isso. Então utilizaram a morte do Paulo Gustavo como palanque pra tentar passar essa lei. Porque aí se o Bolsonaro vetasse, ou qualquer um que fosse contra, né, na época principalmente estava aquela comoção ainda, então se o deputado que falasse contra, nossa, ele é contra o Paulo Gustavo? Mas o Paulo Gustavo morreu, como que esse cara pode ser tão insensível assim? Ou o senador, né? Nossa, mas esse senador não tem coração falando contra a lei Paulo Gustavo? E sobrou pro Bolsonaro falar a verdade, vocês estão tentando abrir a torneira aqui, não dá, vocês querem abrir a torneira do dinheiro público, né? Vamos ver aqui, Bolsonaro veta lei, veta projeto que previa verbo para o setor cultural. 3.8 bilhões de reais, meu Deus do céu, em recursos federais para estados e municípios, ia ser transferido direto para o estado e para o município, sem o governo federal tivesse uma forma de controlar aquilo ali. Esse pessoal não viu o que aconteceu na pandemia agora não? Onde a corrupção inteira, a corrupção inteira estava concentrada nos estados e municípios? Tentaram jogar alguma coisa no governo federal lá que não colou, e tudo, toda a corrupção estava em estados e municípios. O que vocês acham que vai acontecer se vocês derem 4 bilhões de reais na mão de estados e municípios para controlar isso aí? 27 estados, infindáveis o número de municípios. O que vocês acham que vai acontecer, meus amigos? Vocês acham que vai ter corrupção ou não? Você acha que esse dinheiro vai chegar para o artista que está precisando? Sejam honestos. Então, lógico, o Bolsonaro vetou, e eles vão chorar, porque eles só sabem fazer isso, esses artistas milionários aqui, essa cultura esquerdista, obviamente, vai chorar. A proposta foi batizada com o nome de Paulo Gustavo para homenagear, não foi para homenagear o ator, que eles estão cagando e andando para ele. Isso aqui foi justamente para dar um efeito dramático, para evitar que qualquer um se posicionasse contra essa lei. Porque se você se posicionasse, automaticamente você está se posicionando contra um ator que muitas pessoas gostavam, que foi querido e que tinha acabado de morrer. E ninguém quer esse fardo, né? Então foi uma forma de constranger os deputados, eles não são bobos. Projeto é de autoria do senador Paulo Rocha. Nossa, PT, não precisa falar nada. Quando eu falo que é de autoria do PT, não precisa falar mais nada. Em fevereiro, quando passou pela Câmara, foi modificado e por isso retornou para análise dos senadores. 3,8 bilhões e aqui o governo falou muito bem. Segundo o governo, o projeto não apresentava compensação na forma de redução de despesa, o que dificultaria o cumprimento do referido limite. Ou seja, se a gente tem um teto de gastos e você não reduz despesa de um local, como você vai gastar 4 bilhões em outro? O dinheiro é infinito. O dinheiro do povo é infinito. Além disso, a pasta afirmou que ao criar a obrigatoriedade do repasso pelo governo federal de recursos provenientes do Fundo Nacional de Cultura aos estados e municípios, a proposição legislativa em fracasseria às regras de controle, eficiência, gestão e transparência elaboradas para auditar os recursos federais e sua execução. Isso é óbvio. Ora, se você tira o controle do governo federal e entrega para estados e infinitos municípios para cuidar, você acha que você vai controlar isso como? E a gente viu, a CPI da Covid, né? Na verdade, não investigou esses caras. Não investigou esses caras. Nossa senhora. Esse Brasil é impossível mesmo. Não tem como só um presidente resolver isso não, pessoal. Não tem como. Em 4 anos? Não. Em 2 anos, né? 3 anos aí, sendo 2 perdidos com pandemia. E vocês querem que o Bolsonaro resolve isso tudo? Por isso que eu fico com raiva quando chega gente falando Ah, estou decepcionado com o Bolsonaro. Ah, vai criar vergonha na sua cara, bicho. Se você está decepcionado com o Bolsonaro, você não entendeu o que está acontecendo. Olha isso aqui. Vão enfiar... Vão titungar 4 bilhões de reais, né? Que foi uma lei aprovada constrangendo senadores e deputados dando o nome de um artista que havia falecido. Porque eles são nesse nível. Eles são baixos assim. E vocês querem que o presidente não vete ainda? Vetou foi pouco. Vetou foi pouco. Né? O que prevê o projeto vetado por Jair Bolsonaro? Que eles colocam a foto do cara, né? Como se ele tivesse alguma associação. Ele não tem associação nenhuma. Tinha que colocar a foto do Paulo Rocha lá do PT. Foi ele que fez o projeto. Por que tem foto de Paulo Gustavo aqui? Pelo amor de Deus. Se virasse lei batizada de Paulo Guilherme... Blá, blá, blá. Eu quero que aqui eles tinham... Eu tinha visto uma tabela. Olha aqui. Isso aqui é claro que ia ter. Ainda segundo o projeto, na implementação das ações do setor cultural, deverão ser assegurados mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, pessoas LGBT com deficiência, entre outros grupos. Obviamente, a gente sabe que a militância LGBT é muito mais forte que todas essas aqui. Então, vai ser mais beneficiada ela. Isso aqui vocês não precisam ter dúvida, tá? Os projetos que tiverem essa temática LGBT vão abocanhar a maioria, né? Ou pelo menos proporcionalmente a maioria dessa lei aqui, desses 4 bilhões. Vocês podem ter certeza, né? E o Bolsonaro sabia disso. E você não tem que ficar fazendo um projeto cultural para beneficiar grupos segmentados. Não, você faz um projeto cultural para a cultura do seu país. Não é para beneficiar tal, tal grupo, né? Que a esquerda acha que são inferiores ou que são perseguidos. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Aqui, veja o quanto será repassado para cada estado. Isso aqui é interessante. Olha aqui. Acre, 22 milhões. Distrito Federal, 25 milhões. Ceará, 96 milhões. Bahia, 148 milhões, meu Deus do céu. 148 milhões para o estado e mais 138 milhões para os municípios. O que vocês acham? Quanto de corrupção vocês acham que vai acontecer aqui, pessoal? Quanto? Olha aqui, Rio de Janeiro, centro. Então, isso aqui nada mais é do que um passe livre que o Congresso, né? Com seus deputados acovardados, seus senadores acovardados, deram para os artistas pegar o nosso dinheiro a bel prazer e gastar como eles quiserem. Sem fiscalização do governo federal. Olha aqui, São Paulo. 355 milhões para o estado, 372 milhões para os municípios. Vocês estão de brincadeira? Justamente agora a gente saindo da crise e esse povo distribuindo dinheiro assim? Como eu falei, não tem nada contra você ajudar o artista, desde que haja uma contrapartida. Não há como o artista pegar um dinheiro, onde se o projeto dele der certo, ele fica com lucro. E se der errado, o prejuízo fica com a gente. Isso não existe. Isso não existe. Então, mais uma vez, parabéns ao Bolsonaro aí. Espero que os deputados da base e os outros deputados agora, sem um constrangimento, mantenham o veto do presidente. E se derrubarem o veto, vai ficar bem claro quem está tentando manter o Brasil de pé e quem está tentando destruir o Brasil e fazer valer a sua própria vontade. O presidente Bolsonaro fazendo de tudo para preservar o nosso dinheiro e esse pessoal gastando como se fosse deles. Meus amigos, obrigado quem acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Nosso link do Telegram já está disponível na descrição. Você pode entrar nele e ter acesso a todo o material, que inclusive a gente não pode postar aqui. E nosso grupo, considera se tornar um membro do canal também para ter acesso a mais material exclusivo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.